Gente, olha aqui, cenas do apocalipse Aqui, eu estou numa motocicleta Não tem motor, o que você gosta? Ah, elétrica Ah, elétrica, olha aqui que arte Nós estamos a dez por hora na rua da casa Ai, 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 meu Deus Vocês estão ouvindo o motor? Que beleza? Vamos lá, cenas do apocalipse Aqui, a motinha não tem nem motor A pessoa, meu Deus Ah, vamos lá, a gente está aqui A gente desligou o motor Parou e ficou calado Lá vamos nós Ah, funcionou Aqui Que arte Impressionante, lá vamos nós Aí, nós chegamos Que coisa Olha lá, impressionante Parou, aí, desligou o motor Aí o cidadão me tem um carro desse Que anda nessa motoquinha Para economizar a gasolina, que feio Gasolina está cara Aí, está vendo? Viu o que eu disse? Agora vai para dentro com só uma toquinha sem motor O trem não tem motor Olha lá, que situação Aonde que liga o trem, desliga e não faz nada Aqui tem um motor, está mexendo Aqui tem um motor Mas aqui não Esse aqui, está vendo? Eu falei para você que esse carro gastava muito gasolina E olha o resultado lá, está vendo? É o que acontece Que assim? Homem Dia 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 Ela Obrigado.